É isso aí galera, Emerson Braza novamente, tá chegando o Natal aí, você que ainda não deu presente pra ninguém, pra sua namorada, pro seu tio, pro seu vovô, é o seguinte hein, Cavaquinho da Oliver, baratinho hein, só nesse Natal aqui, até o dia 25 do 12 nesse Natal, na minha loja virtual, 170 reais pra você hein, novo zero bala, 170 reais, já tá se ligando o som aí né, meu site é o seguinte, minha loja virtual é www.emersonbrasamusic.com.br ou mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com, e você continue comprando a mesa por X, beleza galera? Valeu, valeu!